Para viver em paz, eu peço amor nada mais Se todo o meu mundo ruir Se eu perder tudo o que tiver E só restar o amor, eu não peço mais Se o mundo compreender Que vale mais ter amor do que ter Tanta riqueza, vai ser bem melhor viver Sou rico pra valer Tenho mais que um rei, pois tenho seu amor Tenho o lago manso desse seu olhar Tenho o mar vindo dessas mãos Que fazem gestos de amor para mim E ao me deixar, não falam da dor Tanto adeus para viver em paz Não preciso de fortuna, só preciso amor Por amor o mundo é de quem quiser De quem souber que sonhar É bem melhor que viver sem ter No coração, um céu feito de ilusão E de paz, e só de paz Só de paz, e só de paz Céu azul de primavera Tudo é paz no amanhecer Sobre mim, um sol tão lindo A pedir só por você Vem do mar, a brisa quente No jardim, surge uma flor Sinto em vão a primavera Por não ter o seu amor De repente, a chuva cá Olha a flor do meu jardim Canta ao mar, minha canção Desse amor sem fim Quero sol, quero você Quero noites de calor Pra sorrir manhãs mais belas Com o seu amor Quero sol, quero você Quero noites de calor Pra sorrir manhãs mais belas Com o seu amor Poste amor Com o seu amor Com o seu amor Obrigado.